O Milionários apresentou um bom jogo no primeiro tempo, eles por pouco não fizeram gol, teve bola na trave e tudo, mas o Flamengo teve a chance capital, fazendo o gol numa penalidade, ficando com um homem a mais. O que você achou que faltou para o Flamengo sair daqui hoje com os três pontos da estreia da Libertadores? Boa noite. O futebol às vezes te apresenta a diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente em bolas alçadas, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os dois atacantes centrais. E um erro às vezes excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos, acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até a altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem que ser um passo muito no pé. Voltou no segundo tempo, aí bem melhor. Aí quando teve a superioridade, fez o gol. E aí o futebol, ele tem esses detalhes todos. Com o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma um contra-ataque ou toma uma jogada individual, no cruzamento acaba tomando, talvez na única oportunidade do segundo tempo. Mas no momento melhor, o Milionários no primeiro tempo não fez. Nós, com o segundo tempo, fizemos. E teve essa oportunidade que deu o gol de empate. Tite, boa noite. Letícia aqui do Globo Esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho da escala... Agora sim. Boa noite de novo. Queria que você falasse um pouquinho da escalação inicial que você levou a campo. O Davi Luiz, no lugar do Léo Pereira, e também o Vinha, no lugar do Ayrton Lucas. Queria que você explicasse o porquê dessas mudanças. E uma defesa que vinha sendo já tão sólida, se teve alguma questão por conta da altitude, também para projetar a partida contra o Bolívar na próxima rodada da Libertadores. Nós viemos com nove jogadores que tinham algum problema. Nove. Do último jogo, até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão. Eu não posso entrar com novos jogadores, com algum sentido, com algum detalhe mais. Até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores em um plantel com muita qualidade. Então, quando você não tem a necessidade que ela é clínica ou que ela é física de um decréscimo, naturalmente, você tem esses grandes jogadores para poder participar. E aí, entram-se os nomes que você citasse. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno. Uma pergunta para o Bruno. Bruno, hoje o próprio Tite falou sobre a dificuldade da altitude, que a bola corre mais, às vezes foge do pé. Para vocês, jogadores, fica muito mais difícil para acertar passes. A gente tem aqui pouco mais de 2 mil metros e na Bolívia mais de 3 mil metros. Esse jogo, da maneira que foi, o resultado, a gente abrindo o placar e depois acabando tomando empate. Fica uma lição para o jogo contra o Bolívar, na Bolívia, quando o Flamengo vai enfrentar uma altitude ainda maior e provavelmente uma dificuldade ainda maior por conta disso? Acho que a nossa equipe suportou bem a altitude. Tivemos erros de passe, onde você tem que calibrar o pé, como o professor fala, e acabou onde a gente, em diversas vezes, errou o passe pela altitude, mas serve de lição, porque lá é bem maior e a gente tem que estar mais calibrado no pé, na frente, atrás, para a gente poder fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Tite, quem acompanha a sua carreira sabe que, em momentos assim, quando o resultado, no fim da partida, não é exatamente o que parecia ser o que iria acontecer e o que vocês desejavam, você sempre tenta tirar algo de positivo do que aconteceu em campo. Hoje, o que seria de positivo para a evolução desse time na sequência da temporada? Primeiro, trabalhar com a verdade. Não adianta querer esconder essas situações. Então, eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar que, no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal. Por N fatores, mas ela esteve abaixo. Então, ela tem essa condição. Ela voltou bem melhor. Ela voltou bem melhor, fez o gol e merecidamente fez o gol. E botou um volume muito grande. Botou o número de oportunidades, corrigiu aquilo que tinha de deficiência e botou um volume muito grande. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro, numa jogada individual, num jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a... Esse segurança aí, ele conseguiu... Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, você tem que ter um passo mais curto, para manter uma posse de bola como um calibrar melhor essa situação. e que são processos da equipe de evolução também. Boa noite, profe, boa noite, Bruno. Bem-vindos a Colombia. Profe, opinião de millonários. Que opinião lhe deixa a este millonário, que no primeiro tempo teve várias oportunidades para adelantarse. E, Bruno, o tema da altura. Como sintieron o tema da altura ao longo dos 90 minutos? Sobre todo, você que fez um grande despliegue físico ao longo do partido. O time do milionário, o tempo todo, bola alçada, onde eles tinham jogadores menores, mas um cabeceio muito bom. E a gente suportou bem as bolas aéreas. E conseguimos suportar bem a bola aérea. E acabamos tomando um gol por baixo. Mas a gente imprimiu um ritmo muito forte. Fisicamente, a nossa equipe aqui na altitude foi muito bem. Então, como eu falei, serve de lição para a gente acertar os passes, calibrar mais, para a gente ir para o outro jogo e vencer. Eu tenho outra parte da pergunta. O milionário tem uma equipe já há bastante tempo junto. Eu falo que tem determinadas equipes que, quando ela repete técnico e atletas, ela joga sem pensar, ela joga de memória. Então, os dois articuladores pelo lado, os dois atacantes centrais, ela já é uma equipe rodada há bastante tempo. Então, esse aspecto de entrosamento com qualidade técnica e individual, o Castro voltou hoje também. Eu tenho um jogador, ela traz esse up da equipe de qualidade de Miraná. Bruno, boa noite. Eugênio Leal, da ESPN. A gente queria te fazer duas perguntas sobre substituições. A entrada do Alan no lugar do Igor, no intervalo. Acho que isso muda um pouco do time do Flamengo, que você fala que volta mais forte. e, depois, a saída do Pedro. E aí o Bruno passando para jogar mais centralizado. A intenção, o que funcionou e o que talvez não tenha funcionado nessas duas mudanças. Primeiro, o Alan te dá ritmo. Ele é um jogador que te dá cadência, passe curto e te dá volume. E ele possibilita, inclusive, a saída alternada do Eric. Então, quando tem os dois, um busca e um tem uma liberdade de infiltração mais. Essa marcação do adversário no primeiro tempo. E nós conseguimos sair dessa primeira pressão com a entrada bem do Alan. Quando tem o BH, tem o jogador para as três posições da frente. Um adversário que se expondo, ele ia ter a oportunidade de a gente puxar contra-ataque e não ter problema na bola aérea. Afora que o desgaste todo, em termos de altitude, eu tenho que renovar a equipe. E esse era um dos aspectos. Você tem que ficar renovando, como o Milionários fez. Nós também, depois, com a entrada do Ayrton. Você vê que puxou o Câmbra, o Varela. Nós viemos com uma viagem desgastante, depois de um jogo que foi também, para nós, bastante extenuante. Então, todo esse contexto, ele fazia com que eu tinha necessidade de utilizar todos os atletas, porque o grupo do Flamengo te proporciona isso. Professor Tite, Bruno, muito boa noite. Professor, você acha que esta altura que tem o Bogotá, lhe afetou ao equipe e, de pronto, que jogador lhe surpreendeu do conjunto embajador? Obrigada. Todas as equipes se conhecem já, não tem surpresa no futebol. Assim como as nossas virtudes, o Milionários conhece, nós também conhecemos essa. E nós previmos a possibilidade da preparação do castro para jogar com dois atacantes e dois articuladores pelo lado. Então, falando da equipe, eu já me posicionei anteriormente também. Professor Bruno, última pergunta aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno Henrique. Simon Ledo, do Coluna do Fla. Tite, você é conhecido, é admirado muitas vezes, justamente pela sensatez e acabou de falar de jogar com a verdade, que é importante para aprender sempre para os próximos passos. Agora, fazendo uma análise sobre a partida e com as alterações que aconteceram, especialmente depois que o Flamengo teve o pênalti em seu favor, o Milionários ficou com um jogador a menos, você faria algo diferente? Acha que faltou um pouco mais de ousadia de ir para cima e tentar, talvez, ampliar o placar, em vez de administrar e o Flamengo acabar sofrendo o empate ali? Obrigado. Ele não procurou administrar o jogo. Ele continuou agredindo o adversário. Ele botou três atacantes de velocidade. Ele botou jogador de mobilidade que tem cabeceio. Ele não trouxe gente para trás. O que ele trouxe é trocando peças para ter um freche maior, mas ele não trouxe para trás. O que aconteceu foi que o Milionários, com dez homens, ele trouxe para uma marcação baixa. Uma marcação, pressão baixa e puxando contra-ataque. Por quê? Porque ela, como eu vi, não dava para externar. Então, ele atrasou a sua linha de marcação. E talvez nós não conseguimos furar esse bloqueio com essa situação. Mas ele não voltou. Ele buscou o segundo gol. Talvez se ele quisesse ficar todo mundo atrás e não sair, talvez ele não tivesse sido uma vitória. Mas não é característica dele. E nem minha. Isso é uma situação de covardia. Você está com um jogador, mas não tem equilíbrio. Aconteceu porque o futebol proporciona isso. No lance individual, tu erra no passe. Tu puxa um jogador de velocidade, um fresco e faz uma finta. Ele é do jogo. Ele é. Saudações, Rubro Negra. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Aqui é a fala do Tite e também do Bruno Henrique, né? Após o empate aí vexatório do Flamengo na Libertadores contra a equipe do Milionários. O Flamengo saiu na frente, fez 1x0, jogando com 1x1, acabou cedendo o empate, né? E o Milionários mostrando bastante vontade, até mesmo merecendo sair vitorioso da partida. O Flamengo também quebrando o recorde, né? Com o goleiro Rossi sem tomar gols, né? Depois de mais de 10 partidas aí, o goleiro Rossi acabou tomando um gol. Comente aí também, pessoal, o que você achou da atuação do Bruno Henrique como titular. O Flamengo tem que investir no Bruno Henrique para ser o titular ali junto com Everton, Cebolinha e Pedro. Ou realmente tem que ser o Luiz Araújo, o dono daquela posição. Comente aí, deixe a sua opinião que é muito importante. Rapaziada, esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, se Deus permitir. Marchado, voltarei com informações aí do nosso Mengão.